Ai, 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 deixa, ai, eu só faço merda, mano, a tampa do martelo saiu na hora, pegou bem aqui, ó, nessa parte cortante, velho. Tudo bem, vamos fingir que isso não aconteceu. Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, e novamente eu tenho mais um game aqui, exclusivo e inédito pra mostrar pra vocês, que no caso é o jogo Martelo da Virtude, tá? Você entendeu agora porque eu tava com o martelo e fui batendo a minha cabeça e quase arranquei minha testa fora? Pois bem, por causa do game aqui, tá? Quis fazer um trocadalho, deu errado, mas o tudo que der errado aqui dá certo, né? Vocês gostam de ver eu me ferrar, mas enfim, de qualquer maneira, estamos aqui no menu principal já, nunca joguei este game aqui, mas pelo pouco que eu sei, eu sei que se trata de um jogo de pancadaria, que você pode destruir tudo no cenário e tem que matar a galera, tá? Não sei nada além disso, mas a gente vai descobrir agora. Então, vamos começar aqui selecionando o primeiro slot, ok, perfeito. Só um detalhe, esse jogo ainda não foi lançado, tá? Caso você se interesse por ele, coloca ele na lista de desejos da Steam, vou até deixar o link aqui embaixo na descrição, porque ele está estipulado pra ser lançado em 2023, tá bom? Então, vai dar uma moral pra eles, tô jogando uma versão antecipada aqui, graças a essa galera, tá bom? Então, vamos lá, por onde que eu começo? Acho que eu tenho que selecionar uma fase, né? Temos estatísticas, que obviamente não tem nada, temos algumas opções, gráficos, som, controles e tudo mais, deixa eu ver os controles. É que eu não tenho certeza se o jogo vai me ensinar os comandos, mas de qualquer maneira eu posso aprender aqui, né? Ok, é Move Right, Left, W, A, S, D, bacana, High Attack 2, Low Attack aqui. É, o legal é que dá pra gente jogar no controle também, no caso, né? Dá pra bloquear com esse aqui. Ok, eu acho que eu tô bem familiarizado com as coisas, né? Tem o 2, tem o X, tem uma porrada de combo diferenciado que você pode fazer aqui. Tudo bem, eu vou tentar prender na marra, vamos começar com isso aqui. Temos algumas seleções de fase, eu vou na primeira logo aqui de cara, porque sim, né? Tem um urso Wolverine do nada, é um urso polar Wolverine, mano. E de sunga, e capacete, velho. E tem um machado do Kratos rodando ali, ele deve ter jogado e esqueceu e deixou rodando o bagulho. Ok, vamos ver o que que vai... Ok, por favor, elimine todos os inimigos, para que nós possamos investigar o site. Be cuidado, nós só temos um sample do armazenamento desabraçado. Use o ambiente para sua vantagem. Ok. Oxi, do nada! Tomara que eu não tenha que distorcer a música na edição, porque já começou um heavy metal satânico aqui, tá? Nossa primeira missão é derrotar alguns inimigos, por isso que eu fiquei quieto, que eu queria prestar atenção. E a gente não pode perder a armadura, porque só temos uma, tá? Vamos ver o que que eu posso fazer aqui, como é que pula? Eita peste, calma lá, calma lá. Pô, top! Calma aí. Ai, a física do jogo é muito boa, cara, calma aí. É aquela física reggae do... Ai, 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 peraí, peraí. Tá, temos o ataque alto, o ataque baixo, no caso, né? Temos o botão 2 para fazer alguma coisa. Nossa senhora, olha isso, velho. Que maravilha... Nossa, dá pra você chutar o cara, calma aí, calma aí. Pera aí. Dá pra dar uma zoada no cara aqui, velho? Não dá pra baixar, que pena, velho. Mas dá pra você pisar no peito do maluco, né? Ok, temos um mapa ali em cima que mostra exatamente onde estão nossos objetivos. Essa música tá muito bárbara, tá? Vamos lá, vamos sentar o cássimo. Porque são robôs guerreiros contra mamacos ambulantes. Toma! Não, vira! Toma! Eu sou muito burro pra controlar as coisas, velho. Calma lá, calma lá. Meu Deus, velho. Deu a quicada violenta, velho. Pareceu uma bola de basquete. Ó o mamaco vindo... Ó! Vindo puta... Tá vindo putaço, velho. Ai! Ai, Vani! Ai, Vani caiu! Ai, então é por isso que a gente pode... Ah, entendi. Então você pode interagir com o ambiente aqui. Calma lá. Vou cuidar... Eu sou muito forte, cara. Eu tô meio surpre... Ai, que maravilhoso. Calma lá. Não, eu cliquei fora, droga. Eu cliquei fora do bagulho, velho. Ok, vamos lá. Vamos... Nossa, o maluco derrubou duas árvores no caminho, cara. Que isso, meu nobre. Que isso, qual é, velho? Pera aí. Vamos lá. Bom, não tem muita finalidade você clicar. Meu Deus, a árvore tá me interrompendo aqui. Calma lá. Falou, meu nobre. Pera aí. Falou, meu nobre. Aí, foi mais um. Nosso objetivo é derrotar, acho que, 20 inimigos, né? Então vamos lá. Pera aí. Ô, caceta. Fez um barulhinho de urso. Olha lá. Faz um barulhinho de urso, mano. Que fofo, né? Tá, ok. Temos um... Temos uma casa ali. Será que dá pra destruir a casa? Pera aí. Deixa eu... Ai, meu Deus, sai! Nossa senhora, essa câmera tá muito caótica, gente. A câmera tá muito sensível. Pera aí. Deixa eu tentar jogar ele na casa. É, não acho que eu não vou conseguir jogar ele na casa ou vou? Vai lá, meu... Ok, consegui a vitória. E liberamos outra fase. Eu fiquei meio bugado porque, pô, eu queria ter... Eu tô muito triste agora porque eu queria ter destruído a casa. Mas tudo bem. Vamos pra segunda fase aqui que a gente liberou. Que, no caso, são seis macacos. Acho que é o nome do objetivo, sei lá. Eu não entendi porque tem um urso aqui no concept art, né? Mas tudo bem. Eu imagino que eu vou ter que enfrentar esse urso uma hora ou outra, né? Vamos lá. Cara, eu... Eu... Eu não tanco. Eu não tanco o jogo com física assim. Eu já tô achando maravilhoso só pela física, cara. Ah! Ok. Ah, ela tá... Eu vim na mesma fase? Voltar pro menu. Eu acho que eu fui na mesma fase, né? Não, eu... Eu não fui na mesma fase. Eu fui na outra. Por que que foi... Veio nessa aqui? Não entendi. Será que eu tenho que ir de novo nela? Porque eu cliquei na de baixo. Ele não foi na de baixo. Tem que ir na de baixo, mas não foi na de baixo. Por que que não foi na de baixo? Deveria ter ido na de baixo. Se eu não foi na de baixo, não... Tudo bem, eu vou... Eu vou nessa de novo pra treinar um pouco, porque... Minhas habilidades de combate estão uma bosta. Calma aí, meu nobre. Pera aí, mano. Você é meio grufo. Por que que é aquilo ali atrás? Nossa. Calma aí, calma aí. Que porra é aquela ali, velho? Ah, é tipo... É o bagulho que tá fazendo esse campo de força pra impossibilitar a gente sair. É tipo o filme dos Simpsons, mano. Vamos lá naquela casa, então. Eu quero... Eu quero destruir. Eu quero interagir com a ambientação aqui, mano. Porque isso tá muito bom, cara. Olha só, velho. Ok. Eu queria tentar, sei lá, mano. Derrubar uma casa no maluco, velho. Será que dá pra demolir essa bosta? Porque o grande diferencial do game é esse, tá ligado? De você poder interagir com as coisas e destruir as paradas todas, velho. Cadê? Deixa eu atrair um mamaco pra cá. E aí, meu nobre. Vem cá, vamos fazer um churrasco aqui, ó. Vem, tortaço, velho. Tortão. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Dá pra entrar? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu demolei a casa e o hit só! Pera aí. Calma, calma. Calma aí que eu não tô enxergando. A câmera me bugou aqui. Nossa senhora, parece que eu tô derrubando uns Legos aqui, velho. Eu acho que o mamaco não morreu, não, velho. Cadê o mamaco? Ai, os bichos voando. Os bichos voando é muito bom, cara. Ai. Ai, desculpa. Deixa eu seguir o radar aqui. Mano, os bichos... Eu tô chorando, velho. Tô chorando real, mano. Opa! O que eu fiz? Eu acho que eu fui derrubar... Eu apertei o R? Eu apertei o R e ele... Ele travou a mira? O que tá acontecendo, meu irmão? Calma aí! Por que que essa mira tá aqui, velho? Pera aí. Ai, eu tô travando a mira, mas não tem como destravar a mira, pelo visto. Não. Tá destra... Ai, é um jogo maravilhoso. Eu tô chorando, cara. Eu tô chorando real, de tanto rir, velho. Mano, essas físicas de GTA 4, mano... Eu não consigo tancar, velho. Desculpa. Eu não consigo tancar a porra do bagulho, velho. Essas físicas do caralho, mano. Olha isso. Eu vou humilhar esse coitado aqui. O próprio coitado vai desistir de jogar, mano. Eu sou o rei do mundo. Vem cá, meu nobre. Qual na grade, velho? Não deu muito certo, gente. Não deu muito certo, não, velho. Mano, ele só tá selecionando a primeira fase. Eu não sei porquê, cara. Eu não consigo fazer ele selecionar a outra fase, mano. Pera aí. Olha lá. Eu vou selecionar uma, ele já seleciona a outra, cara. Pô. Por que que eu não consegui na segunda fase? Eu quero ir na... Ah, tá. Acho que agora eu fui na segunda, talvez. Porque mudou a imagem, né? Tem um cérebro de macaco aqui. Tem um cérebro de macaco no longe, velho. Com uma cueca. E uma tanguinha, velho. Ok. Vamos ver se agora... Ah, foi de novo, cara. Qual é, mano? Eu não quero ir essa bosta dessa fase aqui. Desiste, mano. Eu vou tentar abrir de novo pra ver se ele vai mostrar as outras coisas. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu vou peidar, velho. Eu vou peidar, velho. Eu vou peidar a real, cara. Mano, eu juro. Eu não esperava que isso fosse acontecer, cara. O maluco é uma coroa Ai, cara, eu tô mandando o cara pro limbo, véi Ai, puta que pariu, véi Nossa, eu amo a minha vida Olha a árvore voando Ai, calma aí Ok Esse jogo é maravilhoso Tá, eu tô tentando jogar a primeira fase de novo em outro slot Eu acho que eu sei como que eu consigo acessar a segunda fase Obviamente essa é uma versão pré-alpha Nossa Ele tava caindo sozinho, mano Obviamente essa é uma versão mais primária do jogo Até porque ele ainda não lançou, tá ligado Mas tipo assim, aquele menu tá meio bugado Eu tenho que fazer um... Ai, caralho Caralho, mano Eu vou ter que derrubar a casa em você? Calma aí Vou fazer a boa, então Vou fazer a boa, seu otário, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Entra em casa aí, meu nobre Entra aí Entra aí Entra aí, mano Vem cá Ó, pelo menos a casa é bonitinha, véi Calma lá Pera Nossa, eu vou... Calma aí Aê, foi de base Pronto, foi ele a casa de base Tá, deixa eu tentar controlar Aqui no teclado Eu acho que isso vai resolver o problema Aqui, ó Eu não tava indo na fase de baixo, tá vendo? Você tem que ir no teclado aqui Se você for no mouse, você vai fazer merda Ai, mano Nossa Ai, cara Eu juro, acho que eu quase me caguei, véi Eu quase me caguei de tanto rir, cara Sem brincadeira, véi Cara, obviamente esse aqui é um jogo, cara Que é pra você rachar o bico jogando, tá ligado? Porque se os... A partir do momento que os caras colocam a física de ragdoll Já é maravilhoso, cara Já é garantido algumas risadas, tá ligado? Então pra mim tá ótimo, cara Pra mim tá ótimo Eu tô precisando rir com essa situação bosta Que eu tô passando no YouTube Que um monte de gente tá passando Então pelo menos o bagulho pode se divertir E mano, abre O que que é isso aqui? Ah, tá Não é nada Ok Você tá falando comigo? Você quer fazer pesquisa? Ah, tá bom Eu vou te ajudar a pesquisar, ó Pesquisa o chão aí, ó Isso do nada começa o heavy metal aqui Tá, será que eu consigo destruir esse spread aqui, ó? Vem cá, meus nubbers Vamos fazer umas pesquisas aqui, todo mundo? Nossa, tem uma galera aqui, ó Vem cá, vem cá Vamos fazer umas pesquisas bárbaras aqui, ó Calma, vem cá Eu vou fazer todo o trabalho aqui, ó Fazer um trabalho bárbaras aqui Pra pesquisa de vocês, ó Olha só Meu Deus do céu Meu Cristo Calma lá Cara, o que que eu tô fazendo, cara? Aê! Derrubou! Nossa senhora Solei quase todos Só sobrou você e mais Uns otários aqui? Ah, eles tão ali no meio Dos cabuntos Que a vida do barbaco Peraí Ok Eles tão sendo isolados pelo prédio, mano Nossa Calma lá, calma lá Pera Vamos fazer a boa aqui Porque eles não morreram pelo vídeo Eu não tô conseguindo atacar Ah, tá Agora eu tô Agora eu tô Tava apertando o botão errado Falou, meu nobre! Ele voou mesmo Falou, meu nobre Caraca, olha isso, cara Olha o desastre Que tá sendo O apesquisa desse cara Ah, já falou, mano Já era Destruiu um prédio De brinde pra você, mano Calma aí Deixa eu fazer nas setas aqui, né? Peraí Select level Ok Level 3 Entrevista de emprego Vamos fazer isso agora Puta, eu cliquei Acho que não era pra clicar, talvez, né? Tudo bem Não tem problema Não tem problema, velho Eu acho que eu tenho que voltar pro menu, se pá Não sei Pode ser que eu tenha conseguido Vamos descobrir agora Esse jogo é um grande mistério da humanidade, velho Ah, é, deu bom Vai próximo do urso e seleciona o R? Ah, é um ursinho Eita, porra! Tá, tá Ok, eu dei um lock no urso aqui Caralho, é o Wolverine que a gente viu no bagulho Ah! 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 Meu Deus! Esse urso é bárbaro, mano Peraí Eu tô me sentindo um Power Ranger, velho Nossa Senhora Como que eu vou me proteger, filha da puta? Tô voando pra caralho aqui Não, não, não Não que, velho? Eu tô tentando Não, não, não Protegue-se Nossa Senhora Mano, esse urso tá bárbaro, velho Literalmente, tá muito bárbaro, calma aí Caralho Caralho Mano, os caras tá me esculachando no áudio, não sei se vocês estão entendendo Tá, você quer que eu fa... Ah, aperte o F Para... Tá Ah, tá Segura o espaço E aperte o X, Q, 2, o E Para bloquear, tá Ah, olha só Deu bom, deu bom, deu bom Confia, confia Peraí, peraí Aqui, ó Calma aí, que é difícil, mano Calma aí, aperta o R Os controles estão um pouco complexos, senhoras e senhores Calma lá Voltei aqui Porra, meu nome Você quer que eu faça mais o quê? Que eu vo... Mano, o urso, ele veio putar Você me manda voando, cara O que você quer que eu faça mais, mano? Nossa Senhora, velho Ele veio muito bárbaro, ó Vem tortaço aqui Calma aí Peraí Bloquei quatro ataques do urso Ai, ai Eu tô tentando Eu juro que eu tô tentando, gente Eu juro que eu tô tentando, mano Peraí Vamos lá Vamos tentar rodar aqui um pouco Roda que nem o peão do baú Ok, peraí Deixa eu tentar bloquear assim Aê Beleza Ok Deixa eu tentar de novo Ah, peraí Se eu apertar o X Eu bloqueio embaixo Ah, ou aqui Tá, acho que eu tenho que defender embaixo, né? Peraí Não Eu defendi... Cara, isso aqui é complexo Porque você tem que saber os comandos de cada bagulho, velho Aqui eu defendo as costas, mano Nunca eu defendo as costas, diabo Aqui, ó Beleza Ok Pera Mais uma Pera Ataque alto Cara, urso, você é burro ou você quer dois contos, filha da puta? Será que eu tenho que defender quatro seguidos, mano? Puta, tá difícil isso aqui, hein, velho Calma aí O aprendizado nisso aqui tá complicado, velho Eu gostava mais de derrotar o cérebro de Mamako, velho Calma aí Urso Ai, que filha da puta Ele me beitou, cara Que filha de uma puta, velho Calma aí Pera Satisfatório Ok É, mas Nossa senhora Cala a boca, desgraça Eu tô tentando, cacete Pera Eu acho mais fácil você desviar E só bloquear o de cima Perfeito Bloqueie quando ele estiver próximo a atacar, tá? Counter block Caralho Caralho O maluco é puta Pera aí Ele tem que dar o ataque aéreo Pra mim é melhor, velho Oi, seu ataque Pera aí Tem que estar de novo Ah, caralho Eu dei, mano Pera aí Eu tô tentando, desgraça Calma lá Pera Cacete Tá muito difícil, cara Tô sendo feito de gato sapato aqui, irmão Calma aí Pera aí Aê Caralho, mano Você quer que eu faça o que, mano? Pera aí Vai, ataca Ah, desistiu? Filha da puta Ele desistiu Desistiu, não quer mais eu Ô, corno Pera Caraca, mano Eu preciso pegar as manhas dos bloquinhos, velho Porque senão eu tô ferrado, velho Tem uns jogos assim também Pera Eu tô sendo jogado que nem gato sapato, velho Eu tinha honado os outros caras, velho Vai, vamos tentar de novo Vai Vai Vai, caralho Urso desgraçado Urso da Coca-Cola Do cacete Aí, ó Eu fiz certinho Esse é um counterblock Mano, eu não tô conseguindo, velho Nossa senhora Cara, eu não sei o que eu posso estar fazendo de errado, cara Eu tô fazendo o bloqueio na hora que ele pede certinho Bloqueio quando ele está prestes a colocar um ataque em você, né É, deu certo Ele colocou o ataque no meu rabo, velho Puta que pariu Pera aí RF Tá Aê, consegui Nossa, tem que ser muito em cima Mate o urso Vou matar o urso Não deu muito certo a morte do urso Ok, mate o urso Uzi, tá Esses botões aqui a gente já sabe Pô, esse tutorial poderia ter vindo, acho que antes, né Você poderia ter ensinado a jogar antes, né Pera aí Cara, eu não vou conseguir derrotar esse urso, mas nem por um caralho de asa, velho Pera aí Nossa senhora Se tivesse um bloqueio só, seria fácil Mas como tem quatro bloqueios, os botões são meio loucos aqui, você sabe onde é? Fátima, você tem sucesso em todas as suas tarefas assinadas e agora estão prontos para... Deu bom Deu bom, mano Ai, deu muito bom, cara Ok Vamos para a fase quatro, então Times de construção Vamos ver mais uma fase aqui Porque esse jogo está muito... Está muito interessante, velho Mas esse jogo é difícil de aprender Eu não vou mentir Esse jogo está difícil de aprender, cara Eu espero que eles simplifiquem até o lançamento Porque os comandos de bloqueio Está muito treta Pelo menos para mim, né Tem gente que joga jogos que você tem múltiplos bloqueios que joga bem Eu não jogo bem, tá ligado? Eu gosto de matar e destruir coisas E morrer E sair voando Para mim é a coisa boa desse jogo aqui Vamos lá Vai, retoma, fio Ok, já começamos na música Temos alguns inimigos espalhados E a gente está no mesmo mapa que estávamos Está rolando a pesquisa científica aqui do Satanás Aqui, ó Opa O que é isso que caiu aqui? Caiu uma agulha aqui, meu nobre Ah, tem um macaco e tem um urso aqui Vamos tentar fazer a boa aqui com eles Licença, meus nobres Estou tentando entrar aqui, velho Calma aí Calma aí que eu estou tentando abrir espaço aqui Abrir passagem para vocês aqui, ó Cola na grade Cola na grade Cola na grade aqui, ó Vou testar um bagulho Rapidinho aqui, ó Juro que vai dar certo Meu Deus do céu, cara Olha isso, velho Está desabando Está massacrando o bicho, velho Vamos empurrar as coisas aqui para matar os caras mais fácil Especialmente esse urso maldito, desgraçado Ai, caralho Nossa senhora Meu Deus, ele está me fazendo de gato Que sapato Caraca, mano Nossa senhora A câmera está muito sensível para mim Calma Eu não estou enxergando Eu não estou conseguindo Calma lá Joga isso aqui Acho que ele morreu, mano Estou achando que ele foi de base Se não foi, agora vai Pronto Agora ele foi de base Nossa, eu dei uma pisada na madeira Como se não fosse nada aqui, irmão Eu sou o Optimus Transformer Prime 2, mano Caraca, que maravilhoso Ok Vamos tentar destruir os caras ali com aquele prédio Porque parece que isso vai ser interessante Eu posso destruir essas coisas aqui, mano? É, pelo visto eu posso, né? Está pegando fogo, bicho Eu estou pegando fogo Que massa, cara Tem um pôster ali Vamos lá Vocês estão gostando do churrasco à la Heavy Metal, mano? Eu vou dar um trato aqui em vocês Calma aí, calma aí Ô, caralho Espera aí Não Não Eu acertei Botão errado Merda Eu não vou tentar entender o que aconteceu Eu só vou aceitar, velho Eu só vou aceitar o que aconteceu ali Caraca, ó Dinossauro, meu nome Vem cá Eu sou o dinossauro E o meu pau é... Opa Espera aí Vamos destruir umas coisas pra cá Cara, esse jogo é muito engraçado, velho Eu não consigo tancar, velho Esse jogo é muito engraçado, velho Olha isso O mamaco foi jogado Caraca, os mamacos loucos caçam, velho Nossa senhora Ai, que destruição da porra, velho Ai, caralho Foi? Foi de base? Acho que foi, né? Não tem barra de vida aqui, né? Então não tem muito o que eu bloquear Volta pra outra dimensão aí, meu nobre Vai Ok Fomos esses aqui Faltam alguns ali Faltam dois grupos que eu tô vendo, velho Meu Deus do céu É realm unificado, velho Tá, o que que tem pra cá? Tem uns maluco... Nossa, eles já tão aqui destruindo tudo, velho Vocês são uns grosso mesmo, né? Uns grosso do caralho Deixa eu ajudar vocês aí Calma aí Nossa senhora Destruição em massa games, velho Quem construiu isso aqui deve tá muito puto agora, velho Calma aí Cadê os maluco? Nossa, eu não tô vendo nada Só tô vendo os bagulho quebrando e ca... Ai Fui irritado aqui, velho Foi yay Nossa senhora, gente Isso aqui tá complicado, velho Pera aí Morremos Ok Senhoras e senhores Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso Ele vai ficar me solando aqui Caraca, mano Ó o maluco abrindo esse pacote ali, cara Enfim, gente Como vocês tão vendo O urso, ele tá bem puto aqui Eu vou... Eu vou deixar ele me... Gente Facilmente Um dos jogos mais engraçados que eu já joguei na minha vida Obviamente é um jogo que não é pra você levar a sério, tá ligado? É um jogo pra você rir, destruir coisas, destruir oponentes, tudo Quem se interessar O link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado Coloca na lista de desejo que esse jogo lança logo menos E eu tenho certeza que vai estar muito mais interessante Muito mais engraçado do que esse aqui, tá bom? Ele foi mimir, velho Um beijo pra vocês Fala até a próxima, tchau Tchau Tchau